E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e como vocês podem ver pelo lookinho, hoje eu tô aqui pra falar de Ed Sheeran. Dois anos após lançar seu último álbum, o Number Six Collaborations Project, em julho de 2019, Ed voltou não só a música, como também as redes sociais pra anunciar seu novo single, Dead Habits, que vai lançar no dia 25 de junho. Provavelmente ele ainda vai aproveitar a data pra já anunciar a nova era. E aí fica aquela dúvida, será que agora a subtração, o Subtract, vem aí? Antes da gente debater, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos assim que eles forem lançados. Bom, pra começar, vamos relembrar todos os últimos passos do Ed. Logo depois dele lançar o Number Six Collaborations Project, em julho, ele fez uma divulgação, assim, pesadíssima. O Ed terminou a Divide Tour, que ele já tava fazendo há bastante tempo, fez vários clipes, lançou versões acústicas, encontrou todos esses parceiros que ele lançou naquele álbum, né, porque era um álbum só de parcerias. Então, o menino, assim, não parou. E aí, em dezembro, Ed Sheeran finalmente decidiu descansar. No dia 22, ele liberou o último clipe da era de colaborações, o super romântico Put It All On Me com a Ella May. No dia 23, ele liberou um vídeo anunciando sua nova fundação de caridade, a Ed Sheeran Su Folk Music, pra ajudar músicos com menos de 18 anos. E aí, no dia 24, véspera de Natal, o Ed fez um textão no Instagram e anunciou que ia dar um tempo nas redes sociais pra descansar, né? Ele tava ali desde 2017, desde quando ele lançou o Divide sem parar de trabalhar, lançou o Divide, em seguida lançou o projeto de colaborações. Então, ele falou, agora é o meu momento. Ia tirar o ano sabático dele. Não é o ano sabático, né? O ano que ele passa fazendo música mais longe dos holofotes. E aí, ele anunciou isso e, assim, realmente o menino sumiu. A gente só foi ouvir falar de novo do Ed no dia 1º de setembro de 2020, quando ele anunciou o nascimento direto, direto, assim, né? O menino sumiu e, do nada, parece anunciando já o nascimento da filha dele, a Light Antarctica Seaborn Sheeran, com a esposa dele, a Cherry. E isso foi, realmente, assim, só um ponto fora da curva do Ed pra anunciar pros fãs, antes que vazasse pela imprensa, né? Eu acho que ele queria dar a palavra dele, porque ele só voltou, assim, não definitivamente, mas fez um comeback esperado no dia 20 de dezembro de 2020. Só um ano depois dele ter anunciado essa pausa nas redes sociais. E aí, ele lançou o single Afterglow, que foi meio que um presente pros fãs ali. Ele falou que não ia fazer parte do próximo álbum, mas era pra matar saudades, basicamente. Enfim, Ed Sheeran deu um presente de Natal no meio da pandemia pra todos os fãs, perfeito. Aí, ali, em dezembro, o Ed realmente não ficou muito tempo, né? Ele divulgou um pouquinho a música, fez uns TikToks, uns Reels, mas aí ele depois sumiu de novo, reapareceu em fevereiro pra comemorar o aniversário de 30 anos dele, postou uma foto do bolinho, uma foto dele criança, assim, fofíssimo. E ele também lamentou a morte de um super amigo dele, um empresário, o ícone da música, o Michael Gudinski. Foi algo que mexeu muito com ele, então, por isso, ele sentiu a necessidade de voltar pras redes sociais. Por isso, mas também foi rapidinho. Tudo recapitulado, agora vamos ao que realmente interessa. Foi em maio que o Ed Sheeran finalmente retornou às redes sociais, e agora ele retornou de vez, assim. Ele começou a fazer vários posts, postar umas fotos aleatórias, postou uma foto, tipo, do lado de um Snorlax de pelúcia do Pokémon, falando, ó, o Snorlax sabe o que vem aí. Ou postou umas fotos com a legenda, tipo, tem coisa cozinhada no forninho. Enfim, ele já começou a dar umas pistas de que algo vinha aí. Aí, no dia 3 de junho, ele finalmente anunciou a data, né? Não anunciou, porque ele só jogou lá, 25 de junho, em um post dele com a Courtney Cox, de Friends. Eles são muito amigos, mas, enfim, aleatório. Ele jogou ali a data. Não falou o que era, mas já deixou os fãs que que vem aí, né? E aí, no dia 11 de junho, ele finalmente anunciou que a data, 25, era a estreia, o lançamento do single Bad Habits. O primeiro single dessa nova era. E, assim, toda essa estratégia de divulgação é algo muito parecido com o que o Ed fez na última era, a grande era dele, né? O divide, de sumir das redes e depois voltar com tudo pronto, basicamente. Então, o que é mais provável que aconteça agora é que o Subtract finalmente venha aí. Subtract? Talvez? Palmas pra esse momento. Finalmente, meu senhor. I'm so excited! Se você não entendeu direito isso das contas matemáticas, tipo, subtração, o que você tá falando? Pera aí que eu vou te explicar. O Ed tem dois álbuns de colaborações, ele tem um álbum ao vivo, tem dois meio compilados ali, mas os principais mesmo são três. O Plus, que é o Mais, na verdade, é só o símbolo de Mais, que ele lançou em 2011. O Multiply, que é o Vezes, que ele lançou em 2014. E o Divide, né? O símbolo de divisão, que ele lançou em 2017. E então, não só pela lógica, mas também com várias dicas que o Ed deu ao longo do tempo, a gente tem muitos motivos para acreditar que agora ouviremos o Subtract, que é o símbolo aí do menos, da subtração. E não só isso, ele vai vir com a capa amarela, porque as cores também são muito emblemáticas das eras do Ed Sheeran, né? Mas assim, eu não tirei isso do nada, tá? Ed Sheeran fez escola com o Taylor Swift, deixou vários easter eggs sobre a carreira dele no caminho. Um deles tá no clipe de Perfect, que é um dos singles da última era. Em um dos momentos, ele aparece dirigindo no carro com a menina que ele gosta e com os amigos dela. E aí, aparecem umas pranchas de snowboard em cima do carro, assim, meio pendurada. E cada prancha tem um símbolo. Dá pra ver claramente o símbolo do Plus em laranja, o do Multiply em verde. Dá pra ver um pouquinho do Divide em azul e tá claro ali o menos, né? O símbolo da subtração em amarelo. Então, assim, Ed Sheeran muito perspicaz, já deixou ali há anos a dica do que vem por aí no futuro. E não foi só isso. Em fevereiro de 2019, a Anne Marie, que é aquela cantora de Friends e também uma super amiga do Ed, postou uma foto no Instagram muito emblemática. Ela tá numa cama, toda decorada e tal, e na frente da cama tem uma bandeja. E aí, tem ovos naquele apoiozinho, sabe? Bem chique. Mas cada ovo tem uma cor. E aí, você consegue ver os ovos da cor dos álbuns do Ed. E aí, tem um ovinho em amarelo com o menos. Enfim, vocês estão vendo a foto aí. Fica muito claro. Esse menos que vem aí, né? E como ela é muito amiga do Ed, então faz total sentido. E tem mais, tá? Ela apagou a foto do Instagram. Então, postou antes do que devia. Então, assim, mais um indício do que vem por aí. E os prints são eternos. E não acabou por aí. Em 2017, antes de deixar esses easter eggs aí, o Ed falou em uma entrevista que tinha o nome do próximo álbum tatuado no corpo dele. O entrevistador tava falando não sei do que, e ele falou, não, eu tenho no meu braço esquerdo ainda. E o Ed tem no braço esquerdo, no pulso, o símbolo de todos os álbuns. Ele tem o mais, ele tem o vezes, ele tem a divisão e ele tem a subtração. Então, assim, não temos dúvidas, né? Tá ali bem claro o próximo álbum que vem aí. Mas agora você me pergunta, que obsessão é essa do Ed Sheeran com símbolos matemáticos? Bom, o conceito surgiu na cabeça dele ainda em 2011, talvez até antes. Mas, assim, a gente soube do conceito quando ele lançou realmente o primeiro álbum dele, o Plus. Na época ele falou, meu, ninguém nunca deu o nome do álbum como Plus, eu quero me destacar. É tanto por isso também que ele colocou tudo em laranja, pras pessoas olharem o CD nas lojas físicas e falarem, nossa, o que é isso? Tá me chamando a atenção. Então, esse conceito surgiu na cabeça dele e aí ele não pensou só no mais, né? Ele já pensou pela frente. Tanto é que ele tatuou os símbolos dos álbuns no braço naquele ano, em 2011 ainda. Então, esse conceito, assim, tá bem antigo na cabeça dele. Mas, ele foi decidindo o que colocar em cada álbum e a sequência de álbuns conforme o tempo foi passando. Pro Plus, pra adição aí, né? O Ed disse que simplesmente quis adicionar novas músicas à carreira dele. Então, foi uma escolha fácil. E aí, em seguida, ele escolheu o Multiply, porque ele queria aumentar tudo o que ele conseguiu anteriormente, agora exponencialmente. Não só dobrar o número de músicas, mas também aumentar o sucesso, aumentar as reproduções em rádio, aumentar as vendas. Enfim, ele queria chegar lá no pá. Assim, cresci. Ed Sheeran é muito competitivo, né? Ele sempre comenta como ele gosta de se superar e superar outros artistas e tal. Então, o Multiply realmente foi certeiro. E aí, quando o Ed lançou os dois primeiros álbuns, as pessoas já começaram a imaginar os próximos que viriam, né? Que ele ia seguir esse padrão, mas começaram a se perguntar. Você teve duas contas que aumentavam, né? E agora você tem a divisão e a subtração. Como é que você vai representar elas na música? E o Ed disse que ter essa divisão não seria nada negativo, né? Ele ia aproveitar outros jeitos de se expressar ali. E aí, tem duas interpretações para o Divide. Uma fala que ele lançou o álbum porque é entre ele e outra pessoa para dividir normalmente em um casal, porque é um álbum bem mais romântico. Mas teve outras interpretações que disseram que o Divide é porque você nunca ouve duas músicas iguais seguidas. Ele dividiu o álbum de forma que isso nunca vai acontecer. Enfim, não soube identificar qual é a certa, mas fica aí as duas opções para você escolher. E aí, em 2015, antes mesmo dele lançar o Divide, o Ed contou para a Entertainment Weekly o que ele pensava sobre o conceito do Subtract. A gente não sabe se ele vai seguir isso mesmo, mas ele disse que não ia ser algo redutivo para os fãs. O que ele pensou para o Subtract é que ele diminuiria a produção das músicas e traria algo mais acústico. Então, assim, ninguém perderia. Ele só traria uma coisa mais simples, né? Para representar a subtração. Bom, com as prévias que já foram lançadas do Bad Habits, talvez ele não siga muito esse conceito acústico, né? O Ed já liberou o refrão, que é animadinho. Ele já liberou várias imagens do clipe, né? Que ele está super maquiado, com o dente de vampiro. Vai ter uns cenários super elaborados. Em outras prévias tem uns sinos tocando bem impactante. Então, talvez a era acústica não tenha vindo. E agora a gente tem que esperar, então, para ver qual o conceito que o Ed vai dar para o Subtract quando ele for lançar. Porque, assim, tem que ser o Subtract, né? Deixa o igual para depois, porque tem mais um, meus queridos. Em todas essas dicas que eu mostrei aí, do clipe de Perfect, dos ovinhos da Anne Marie, também tem o ovinho em vermelho, também tem a prancha em vermelho, com o símbolo de igual. Praticamente são cinco símbolos aí que o Ed quer trazer para essa era das contas matemáticas. Então, ainda teremos mais. Mas acredito que Subtract venha primeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa recapitulação dos últimos anos de Ed Sheeran e dessas expectativas para o próximo álbum. Comenta aqui embaixo se você gosta do cantor, se você está animado para o próximo álbum, se você também acredita que seja o Subtract que vem aí. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar para os seus amigos que também gostam do Ed Sheeran. Se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!